O Dambot acontece durante o Horacirak Nilaran e a quinta semana, nós vamos ver o volume de plantação da comunidade nena e a oitava. Além de nós, estragamos gabião e o posto integrado salele na fronteira diretamente com a indonesia e a mota mais em indonesia. Tamba, Laiha Moro Proteção Mota mais em indonesia e Timor-Leste e a salele. E a área de indonesia, a área de proteção, a área de proteção, e a área de proteção, a área de proteção, e a área de Timor-Leste, e a Laiha Moro, e a área de plantação da comunidade nena e a plantação da comunidade nena e a oitava. Comunidade Sira Aldeia Oitava, Suku, BCO, posto administrativo tilomar, o sub-governo, a Torre Moro Proteção, Nune, bem que acontece o da Motruma, Bela-Bela Estraga Sira Nenha Plantação. Mota Estraga Sira Nenha Plantação, A CIDADE NOVA O que é? O que é? E aí Inscreva-se no Brasil para o Brasil. Tira a observação de Xêmen e a treina o arrecata, que monta na Bê-Makutu sobre esta caída na Bê-Makari, fronteira Timor-Leste, em Indonês de Aniã. Napoleão Xavier, exercício foco de Xêmen.